Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, vamos dar continuidade aqui a série. Eu tô com o Eminence com 624 de ataque, 350 de elemento água, 10% de afinidade e 10 de defesa, né? Tem bastante coisa aí, né? Eu tô com o set do Kirin completo, né galera? Como vocês já conhecem, eu tô com o Evangelion mais 2, Blightproof, Elemental Attack Up e com skillzinha negativa aí que eu não tirei ainda porque é um item bem chato pra pegar ali, né? Vamos lá, eu tô com o Bad Luck de skill negativa. Vou pegar aqui mais uma quest e agora vai ser uma quest um pouco mais tranquila, galera, né? Eu venho fazendo aí umas quests que é de High Rank com armadura de Low Rank e vamos enfrentar aqui um Brachidius Outbreak, né? É um Brachidius Outbreak, só que é um Brachidius de Low Rank, né galera? É um Brachidius aí do Rank normal agora, né? Então eu acho que vai ser um pouco mais tranquila aí essa quest. Vamos ver. Vamos ver, né? Um Brachidius... Qualquer monstro aí quando ele se transforma em Outbreak ele fica um pouco mais violento, né? Vamos ver no que dá aí, né? Deixa eu tentar pegar aqui Pyro, né? Pra poder fazer aquela estratégia das bombas, né? Fazer a Large Barrel Bomb e se transformar em Large Barrel Bomb mais. Vamos ver se eu consegui pegar aqui a Pyro. Beleza. Pyro e Acrobat ali, que eu não lembro o que faz ali a Acrobat. Mas conseguimos. Advanced Quest, né? Dragon's Gym, né? Vamos lá. Vamos aqui pro Volcânico e Hollow. Sempre pegar aqui o itemzinho com o tiozinho, né? Ele ajuda bastante. Bom, nessa quest aqui eu não tô... Opa! Sai coceram? Eu já ia comentar isso. Nessa quest eu não tô lembrado aonde o Brachidius começa, Porém, agora aí o tiozinho ajudou a gente com o Psycle Serum, né? Então eu vou chegar ali perto da entrada da caverna e eu vou utilizar o Psycle Serum, né? Vamos economizar tempo aí, galera. Pera aí. Vou deixar ele aqui preparado. E vamos lá. Esse Hammer que eu tô, galera, é um Hammer do Darin Moran, né? Como todas as outras quests aí anteriores que eu tô indo sempre com armas do Darin Moran. São muito boas aí de elemento água. Muito boas mesmo, né? Arma de low rank aí que você consegue encarar o monstro de high rank, né? Pera aí, galera. Ele tá aqui no mapa de baixo. Já vou utilizar meus buffs aqui necessários. Aumentar ataque, defesa. Vamos bem preparado aí, né? Mesmo sendo um monte de low rank aí, é um Brachidius, né? Opa. Tá ali, ó, galera. Vou fazer uma estratégia aqui bem ousada aqui com ele. Vamos tacar aqui a pitbull. Beleza, pegou. Agora a gente volta. Vamos ver se eu consigo. Pode gritar à vontade. Você tá muito longe? Pode vir. Vem cá, vem. Tá vendo? Calmamente. Calculo o tempo aqui. Ainda pegou na cabeça. Eu pensei que ia pegar no peito. Tá aí. Primeiro mount. Vamos lá. Beleza. Não quero perder esse mount. Vamos ver se eu consigo fazer uma estratégia bacana aí, galera, né? Aí, beleza. Vou focar ali na cabeça dele. Hum, acho que eu passei um pouco. Acertei alguns hits ainda na cabeça. O hammer, ele é muito grande esse hammer aqui. Então é bem fácil acertar aí. Opa, não deu um incerto. Vou sair fora aqui que vai dar uma bela de uma explosão ali, ó. Pera aí. Vamos lá. Não, nada disso. Tô com sorte. Esse braquete aqui, ele tá bem pequeno, né? Olha. Tô esquivando fácil aí do golpe dele. Opa, vamos sair fora aqui. É a estratégia do braquete, né? Sai da range ali do golpe dele e depois volta de novo. Opa, belo de um dano ali no chifre dele. Afasta um pouco. Deixa ele dar o soco à vontade. Opa, opa. Beleza. Tá aí, ó. Nossa Senhora. Consegui um stun aí. Não imaginei que eu ia dar stun. Porém, vamos aproveitar aqui, né? Vamos lá. Bastante elemento água aqui. Pera aí. Vou voltar aqui perto dele. Acertar aqui na região da pata dele ou na cabeça, né? Que é as regiões bem fracas. Opa. Pera aí, galera. Vamos fazer o seguinte. Aproveitar pra afiar. Enquanto ele se transforma ali, né? Você conseguiu evitar o grito dele? É, consegui evitar. Agora a gente volta e... Nossa, quebrou ali o chifre já. Aí. Não, não deu certo a minha estratégia. Quero montar nele pra eu poder... Opa, pera aí. Opa, pera aí. O Evasion. Salvo pelo Evasion, galera. Isso aqui é fácil. É só eu vir pra frente. Não, pera aí. Tá muito agitado esse braquete. Vamos com calma aqui. Olha a distância que ele percorre. Quando ele tá com... Pera aí. Como ele tá com o Frenzy, né? Ele fica bem mais bruto. O golpe aleatório aqui já tira bastante vida. Opa, nada disso. Se eu não tivesse com o Evasion ali, tinha pego. Nada disso. Ah, ele quer porque quer me pegar, né? Pera aí, galera. Nossa, certinho. Usei ali a beiradinha, né? E lá vai as novas... Opa, calma. Muita calma nessa hora. Novamente no Mount. Tem um Shine ali no chão. Pera aí, pera aí. Deixa ele gritar. Como tá no finalzinho, eu já vou começar um pouquinho antes dele... Dele terminar o grito ali, né? Comecei a já apertar o botão. Vamos ver se a gente consegue mais um QO nele aqui, né, galera? E... Nossa! Maravilha. Vamos lá. Certeza, galera, que tudo... Esse aqui tá apanhando muito por causa do Hammer, né? Que é muito bom. E também do set do Kirin, né? Que me dá um elemento ataque up, né? Nada disso. Evasion. Evasion... Opa, pera aí. Era pra subir aqui. Ah, beleza. Ele tá indo embora. Vou fazer o seguinte. Eu tô vendo um Shine aqui, mas tem uma possinha explosiva ali. Vou afiar a lâmina enquanto isso. Vou esperar que ela possa explodir. E a gente pega aqui o Shine. Deixa eu ver... Round a Corn. Nossa, é coisa dos Feline, né? Não é nada do Brachidius. Eu pensei que era o Shine do Brachidius. Bom, vambora, né? Vamos recarregar aqui novamente o Mighty Seed, a da Mighty Seed. Vou deixar uma Pitfall Trap preparada. Se ele estiver cansado, eu já coloco aí, né? Uma Pitfall Trap. Olha lá que tá o Brachidius. Pera aí. É, mas você não pula tão longe assim. Nossa, se eu acerto, isso ia ser muito bonito, galera. Pera aí. Nossa, solta o tamanho da explosão. Sai fora. Vamos com calma. Olha, agora ela se espalha muito mais rápido e já explode, né? Só que ele não... É engano meu ou ele não tá no frenzy? Não, tá sim. O rosto meio escuro ali, ó. O olho vermelho. É o que diz aí. E também esse barulho dele, né? É diferenciado, né? Ele realmente... Ah, tá. Já tá só o pó já. É, lembrando que é um Brachidius de Low Rank, né? Então, nada mais normal aí do... Olha lá, ele ir embora. Ele vai dormir no mapa ali de baixo. Eu vou dar um tempo aqui, galera. Não vou às pressas, porque eu quero que ele durma. Lembrando que a gente pegou aí o Pyro, né? Logo no começo da quest. Opa, Renoplus, sai fora. Tem que tomar cuidado se esse Renoplus me empurra pra dentro do mapa, né? Tá aí, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tô... Pera aí. Olha lá, galera. Pyro e Acrobat, né? Então, o Barrel Bomb L, aqui que eu tenho, vai se transformar num Barrel Bomb L Plus, né? Vai ficar aquele barril gigante, né? Eu vou plantar duas na cabeça dele ali. Por via das dúvidas, eu vou... Vamos lá. Eu vou colocar aqui na pata mesmo. Vou colocar aqui uma Pitbull Trek um pouco longe. E vamos ativar essa bomba aí, galera. Vamos sair aqui pra longe. Nossa, ele caiu lá embaixo. Bom, vamos embora. A bomba pegou, né? Não pegou na cabeça, pegou ali no braço. Porém, tá aí, ó. Finalizado. Pra vocês verem, né, galera? É uma arma muito boa. Lembrando que é uma arma de low rank, né? Porém, é muito forte, né? Porque ela tem muito elemento de água. Tem um ataque considerável. É a fiação azul, que depois vem pra verde, né? Então... E sem contar que eu tenho aí o elemento de água nela, né? Aumentada pela skill aí da armadura do Kirin, né? Que é Elemental Attack Up. Então, tá aí uma quest muito tranquila aí, né? Brachidius. Com a ajuda do Devasia, o mais dois ali, ele não pode fazer muita coisa, né, galera? Aí eu zioprei. A gente só de boa aqui curtindo essa visão maravilhosa do inferno, né? Porque é o vulcão. Tem nada de muito bonito aqui, né, galera? Nossa senhora. Ah, um detalhe, galera. Esse Hammer, ele é uma unha do Darimoran, né? É apenas uma unha dele, né? Vocês viram como o monstro... Até a unha dele é enorme, né? Darimoran, como vocês sabem, é um monstro muito grande, né, galera, da série. É um dos maiores, né, da série Monster Hunter, né? Vamos lá. Ó, deu pouco item, né? Exatamente porque eu tô com skill negativa. Lembrando que eu só for farmar armadura aí, ou armas do Brachidius, eu não vou utilizar esse set, né? Com certeza. Eu vou farmar aí com algum outro set aí que tenha... Que não atrapalhe ali numa recompensa, né? Aí, ó. O Joe chegou ali no nível 30. Agora a gente tem mais coisa ali pra trocar no Iporion, né? Que liberou. Essa é uma quest aí justamente pra liberar o Iporion. Vamos ver se tem alguma... Se alguém tem alguma coisa pra falar aqui na vila, né? Vamos lá. Bom, não, não tem ninguém, né? Bom, é isso, galera. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, deixem aquele like aí, galera. Se inscrevam no canal, faz o que eu acompanhar essa série. E outras que virão aí como Monster Hunter World, que tá quase chegando aí, galera. Nos vemos aí na próxima caçada, Hunters. Ainda tem muita quest interessante pra fazer nesse Monster Hunter. Não é à toa que é um dos meus favoritos. Falou, galera. Até o próximo. Fui!